Oi gatos e gatas da Lili! Ignore aquela porta lá atrás, tá? É que o pai dele tirou a porta lá do apartamento e colocou aqui embaixo. Ignore também aquele saco ali cendurado, mas eu tô de costas, sopa ele não vai aparecer porque aquela ali é a porta do meu banheiro. Como você sabe, meu quarto tem uma suíte, tá? Então, tá ali. Era pra tirar e eu esqueci, só vi agora como você vai gravar. Então, ignore tudo que você vê atrás de mim. Esse ano é uma música de fundo que eu estou completamente apaixonada e eu agora deva ouvir sertanejo, universitário com pagode romântico. Então, já sabe, né? Como é que tá a pessoa. Mas vamos lá, gente. O que eu vim gravar hoje? É... Me taguiaram. Pedi pra fazer... E aí eu pedi pra fazer tanta tag, mas eu tô sem tempo. A tag que pediu pra demonstrar os meus crimes de cabelo. Gente, eu tô suando a maquiagem toda e indo embora. A tag que pediram pra falar sobre meus... Mostrar meus crimes de cabelo vai demorar um pouquinho porque eu tô só com... Brincando e brincando. A garota que só tem seis potes de crime. Dessa... Seis, conta. Tá? Então, eu não vou fazer tag com seis potes de crime pra vocês. Se você já sabe, eu escrevo que eu tenho aqui, mas eu vou fazer. Depois eu faço. Quando eu copiar mais, ficar aquela louca sem saber onde colocar creme, aí eu passo o vídeo pra vocês. Tá? Então, a tag de hoje... Essa tag... Se eu tiver errada, me corrija, por favor. Eu acho que foi feita pela Alessandra Ninfa. Alessandra Ninfa. Que é amiga da pessoa que me taguiou. Quem me taguiou foi a Virgínia Santana. Um beijo, Virgínia. E a tag, ela é meia complicada. Porque não é uma tag de perguntas. Tá? O nome da tag é Quem Merece Sua Gratidão. Gente, tantas pessoas que merecem a minha gratidão. Que eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem o que falar. Assim, a minha família merece minha gratidão. A minha mãe, principalmente, merece minha gratidão. Algumas amigas merecem a minha gratidão. Mas... Meu namorado merece minha gratidão. Mas... Meus filhos merecem a minha gratidão. Mas, assim... Esse vídeo eu quero dedicar totalmente a... A vocês. Tá? Então, vocês merecem a minha gratidão. Vocês que me seguem desde o comecinho... Aqueles vídeos nervosos. Desde o primeiro vídeo, totalmente nervosa. Que tal... Daquele jeito. Então, vocês merecem a minha gratidão. Minha gratidão. Vocês que confiaram no meu trabalho. Vocês que estão comigo até hoje. Vocês que mesmo com poucos recursos. Poucas coisas. Começando aos poucos. Vocês sempre me acompanharam. Vocês sempre me ajudaram. A vocês que me criticam. Merecem a minha gratidão. Então... Todo mundo que está aqui no meu canal. Que fala comigo no Face. Que me trata com o maior carinho. Que tem o maior amor por mim. Que ri das minhas piadas. Que ri das minhas palhaçadas. Que fica esperando um vídeo novo toda semana. E às vezes não tem. Então, vocês merecem a minha gratidão. Eu acho que é mais do que justo. Eu podia chegar aqui e falar da minha família. Agradecer um amigo. Agradecer meu namorado. Mas não. Eu preferi fazer esse vídeo agradecendo a vocês. Mostrando a minha gratidão que eu dei a vocês. Que eu tenho por vocês. O amor que eu tenho por vocês. Porque eu sei que nesse mundo é difícil. Nesse mundo de Youtube é difícil. Tem muitas meninas que já desistiram. De gravar vídeos. Pelo que acontece. Mas eu sou grata. Até pelas críticas. E pelos comentários maldosos. Eu sou grata a isso. Eu sou grata por cada comentário. Que vocês fazem. Eu agradeço a Deus todos os dias. Por ter vocês como amigos. Algumas se tornaram realmente amigas de verdade. Como a Lini. Como o Simone. Como as Simone. Que eu tenho que falar. As Simone. Como as Liliane. Como as Liliana. Eu bato estará. E a Lilia Brito. Um beijo Lilia Brito. Um beijo Lilia Gonçalves. Só que o de Lilia Gonçalves. Acho que é dois L. Três L. Então. Aos meninos. Eu sou muito grata. A alguns meninos. Que ainda me seguem. Né. Então. Eu fico muito feliz. Eu sou grata. Pelos poucos inscritos. Que eu tenho no canal. Eu sou muito grata. Porque eu sei que. Eles que. Que são realmente. De verdade. Que ficaram no canal. Depois da decisão. De parar o Enem. Então. Eu sou grata. A vocês. Eu sou grata. A Deus. Por me levantar. Todas as manhãs. Eu sou grata. A Deus. Por abrir o meu Facebook. Se tem lá. Uma perguntinha. Nem lhe se vai gravar. Que vídeo hoje. Tem vídeo novo no canal. Agradeço a todos. Que pedem. Para eu adicionar. E adiciono todos. Peço desculpa. Até. Quando eu demoro. De responder. Uma mensagem. No Facebook. Ou um comentário. É porque. As vezes. A pessoa. Que é meio. Esquecida. Tá. E acaba esquecendo. De olhar os comentários. Porque. No dia que eu posto. O vídeo. Eu olho os comentários. Não tem nenhum. Então. Depois de uma semana. Que eu vou olhar. O vídeo que eu postei. Para ver. Vai ter um comentário. E a louca. Se perde. E começa a responder. Do comentário. Então. Eu sou grata. Muito grata. A vocês. Que faleceram no canal. Que confiam no meu trabalho. Que confiam nas coisas que eu falo. E que me apoia. Vocês sabem que eu não sou profissional de maquiagem. Não sou profissional de cabelo. Mas eu faço o máximo. De estar aqui. Para vocês. Tá. Com minha cara lavada. De touca. Sem maquiagem. Sem sobrancelha. Né. Então. Eu sou grata. Muito grata. Por vocês. Me aturarem. Tá bom. Então. É isso aí. Meninas. Essa é a tag. Tá. E eu quero teguiar. A Ana Carolina Carol. A Nayara. A Nayara. Tá bom. Deixa eu ver. Quem mais. A Cristiane. Eu também quero teguiar. A Cristiane. A Camila Ferreira. Tá bom. Então. Essas é as meninas que eu quero teguiar para vocês. Que tem canal. Que estão começando agora. E eu quero dar uma ajuda. Tirando a Carol. A linda e bonita. Minha nega. Quais faça. Quero agradecer. Você soube a amizade que você tem por mim. O amor que você tem por mim. Cara. Que saudade. Que eu estou de você. A Nayara também. Ou a Nayara. Que saudade que eu estou de você também. Então. Essa é a família que ela está a ganhar. E eu agradeço a Deus. Todo dia. Levanto minhas mãos para o céu. Agradecendo pelo dia. Pela família. Pelos amigos que eu tenho. Que são vocês. Tá? Então. Muito obrigada por tudo. Beijinho. Beijo dali. Beijo. Fique com Deus. Bye bye.